E aí pessoal, seja todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Viajando nas Estradas de Alagoas Nesse momento aqui na orla de Bajussara, Maceió, Alagoas Isso aí, se inscrevam, curtam, comente, ajuda esse canal E aí E aí, vamos respeitar a faixa de pedestre Aqui em Maceió É isso aí gente, só tenho a agradecer a todos os inscritos Que compartilham, que comentam, que curtem Quem não for inscrito, se inscreva nesse canal Dá uma força nesse canal Agradeço a todos, fica todos com Deus E aí E aí E aí E aí